Agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil, boa tarde, na diária feriado chegando, né? Como fica? Boa tarde, o grande destaque aí para essa segunda metade da semana é a chegada de mais uma onda de frio, especialmente lá para a região sul, essa onda de frio deve derrubar muito as temperaturas entre a noite de hoje e a próxima madrugada. Inclusive até na Serra Catarinense as temperaturas devem chegar a 5 graus negativos e até um pequeno risco aí para a neve, já que o tempo ainda vai estar úmido aí entre a noite de hoje e a próxima madrugada. A gente observa aqui nas últimas imagens de satélite nuvens sobre a região sul por causa de uma frente fria que está passando. Essa frente fria até o final desta quarta-feira, ela chega aqui em São Paulo, ainda deve provocar chuva fraca em boa parte da região sul e traz também algumas pancadas de chuva para São Paulo, principalmente para o litoral e a região metropolitana e também algumas pancadas de chuva se espalham pelo Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro e até para algumas áreas do centro-oeste. Só que por enquanto a chuva mais intensa vai continuar mesmo concentrada no extremo norte do país e também ainda tem risco de chuva forte em algumas áreas do litoral do nordeste, especialmente litoral norte. Aqui sobre o interior da Bahia, interior de Tocantins, Mato Grosso e na maior parte do Rio Grande do Sul, aí o tempo fica mais aberto. Hoje as temperaturas não devem subir quase lá na região sul. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima não deve passar dos 15 graus. Aqui em São Paulo, temperatura na casa dos 23 e na maior parte do país ainda tempo bastante abafado. Então, já dá para alertar que a próxima madrugada deve ser gelada e amanhã o tempo deve ficar um pouco mais nublado e com chuva fraca aqui em São Paulo.